Salve, salve minha família! Primeiramente, seja bem-vindo a mais um vídeo novo aqui no canal, certo meus parceiros? Dessa vez estamos de Lander, certo? Mais um vídeo raiz, nos corre do dia-a-dia, né pai? Tenho que ali num correio agora despachar uma parada, aí já vou de moto aproveitar pra gravar, né mano? E vamos de marcha, rapaziada, vou falar pra vocês Não gravei muito Calander ainda aqui pro canal, né? Acho que eu fiz dois vídeos com ela só, mano E esses dias eu mosquei, mosquei não, é que a câmera tava sem bateria também, eu não tinha me planejado Mas eu saí pra fazer umas entreguinhas com ela, mano, no aplicativo E aí dá minhas considerações aqui da moto, mano Falar pra vocês, gostei, hein mano? Muito macia, muito confortável Certo? Ixi, a tiazinha quase foi atropelada já, mano Então, como eu vinha dizendo aí, mano, gostei da moto, macia, confortável Motor parece ser bem confiável, tá ligado? Porque não tem indícios aí de problemas crônicos, né? Que nem tem a XRE e pá Depois eu vou... Ai, calma aí, que tá coçando meu nariz, mano Nossa, agora fodeu Rapaz, que agonia Então, como eu disse aí, rapaziada Minha primeira Yamaha, né, mano? Já tinha falado pra vocês Gostei da moto, demorei um pouquinho pra me acostumar Que a posição dela, você fica um pouco diferente Pra eu estar mais acostumado com o XRE, tá ligado? Mas a moto é boa, mano Falar pra vocês que vale a pena Muitos estavam me perguntando em questão do consumo Ah, vale a pena a Lander fazer entrega? Aí eu já não sei dizer, rapaziada Eu acho que vale, mano Porque eu não tô achando ela muito beberrona, não, tá ligado? Mas... Como qualquer moto, eu acho que varia um pouco do jeito que você anda, né, mano? Como o dia que eu trampei Eu tava andando daquele jeitão, acelerando Então a moto acaba bebendo um pouco mais, tá ligado? Mas se você pegar pra andar de boa, você é louco Bebe nada, mano E outra que é muito mais conforto do que uma moto baixa, né? Pra trampar A única coisa que essas motos perdem Na hora, assim, tipo de Pegar pra trampar É a questão da manutenção, né? Querendo ou não Tipo assim Você vai trocar o pneu de uma Lander Vai trocar o pneu de uma CG O da Lander vai ser um pouco mais caro Lógico, é manutenção que você não vai ter que fazer todo dia Mas se for pôr na ponta do lápis Essas partes Saem um pouco mais caro, mas Pelo que a moto tá te oferecendo Eu já acho que vale a pena Tanto é que Pra quem é inscrito antigo aí Vai lembrar Eu já trampei muito tempo Sei lá, acho que eu cheguei a trampar um ano XRE300, mano E é a mesma coisa Tipo, na hora da troca de óleo Você tem um gasto a mais Porque é um litro e meio Não tem como você comprar um litro e meio de óleo Então Uma vez você compra um litro e meio Ou dois litros Na próxima troca vai ter sobrado O meio da troca anterior Aí você compra um litro só Então uma troca sem, uma troca não O gasto é maior Tá ligado? Esses detalhes aí, mano Mas eu acho que vale a pena, mano Tá ligado? Respondendo essa dúvida aí Que bastante gente tem De Se compensa ela pras entregas Eu acho que sim, mano Querendo ou não Um lado bom também É que agora Essas aqui Das novas já, né Que eu acho que é 2019 pra frente Elas já estão um pouco mais visadas Do que antigamente Mas nem se compara Com uma XRE, né, mano Com a Honda Querendo ou não As motos da Honda Não sei porquê É muito mais visada, né Em questão desse bagulho Pra roubo e tal Então você vai meter um seguro Acaba ficando mais caro, né Pela moto ser mais visada Já a Honda Sendo menos visada Essas partes aí Já fica melhor Uma que você anda Você para nos lugares Um pouco mais tranquilo Lógico, rapaziada É o que eu sempre falo No Instagram também Inclusive falando no Instagram Meu arroba tá na tela Já me segue lá Pra não perder nada Certo? Acompanha o nosso dia a dia Que a gente tá online lá Direto É o que eu sempre falo lá, mano Não vai ficar moscando Também com a moto, né, mano Que tem uns caras, mano Que pede, mano Isso aí é louco Tem uns caras que moscam demais, mano Aí acaba se lascando, né Para o bagulho de qualquer lugar E não tá nem aí pra nada E não bota um alarminho E não bota nada Um rastreador Qualquer coisa pra ajudar, tá ligado? Não pode ir Dar umas bobeiras assim também Mesmo a moto não sendo tão visada Certo? Mas o mais é isso, mano A moto é boa Gostei Certo? Pode ser sua Link dela tá aí Primeiro link da descrição Apenas 4 centavinhos Aquele precinho Que vocês já estão acostumados A gente sempre manda Num precinho aí Dificilmente a gente Faz umas rifinhas Num preço muito pá Tá ligado? E é isso, meus parceiros Uma boa sorte Que vá pra uma pessoa Que mereça, tá ligado? Vai ser satisfeira Toda a satisfação Entregar, né mano Mas tá ligado Só ganha quem participa Vocês sabem E pra quem Sei lá Caiu de balão nesse vídeo Nem me conhece E fala Ah, esse cara tá Essas rifas aí Isso aí é conversa Porque mano Eu acho mal feio Quando a pessoa nem acompanha E já vem falar Não acredita no trampo Tá ligado? Lá no meu Instagram Você consegue conferir tudo Tem os destaques lá Todos os destaques De moto De carro Que foi pra ação No final Tem o resultado Tem o ganhador Tá ligado? Aqui vocês podem Vim com o pai Que é que nem eu falo É transparência sempre Certo? Meu nome vale mais Que qualquer dinheiro Falou? Então nós faz o trampo certo Fechou? Vambora Aquele vídeo De usar um raiz Como eu disse pra vocês Tô indo aqui no correio Já tô chegando aqui já Ali na frente ali Certo? Aí já vou dar um corte aqui já Vou desenrolar o que eu tenho Pra desenrolar lá E aí eu já volto Já eram meus parceiros Já vim aqui no correio Como eu falei pra vocês Que eu tava vindo Agora marcha pro próximo corre Tem que ir num outro bairro ali E é marcha no landão, pai Tirar uma fotinha aqui Pra postar lá no Insta Agora, no Stories Chega com a câmera de trás Na câmera aberta Vai ficar mais da hora O solzão Aqui ó Já acelera com a esquerda Tirei umas três já Não é possível Quando ficou boa Ficou top Só acompanhar lá Fechou? E é marcha Pegar marginal aqui agora Aquele jeitão Sai louco Tem jeito não, mano Moto assim Pro dia a dia É a melhor coisa, mano Gosto de carro também E pá Mas pra correria Não tem jeito, mano Tem que ter uma motinha, tá ligado? Você ganha muito tempo, mano Sim, é perigoso Lógico Tem todos os contras Mas Você ganha muito tempo, mano Você vai de um lugar pro outro Rapidão, tá ligado? Dependendo do lugar Você chega mais fácil pra parar Tipo ali ó Se eu tivesse ido de carro Uma que já ia demorar bem mais Meio de semana São Paulo Trânsito Qualquer coisa que você vai fazer É uma hora pra chegar no lugar Aí você chega Pra parar é ruim Não é todo lugar que tem estacionamento Uma vaguinha na rua E pá Você é louco? Motinha Já é resumo E ela tá com um barulho Um pouco diferente, rapaziada Que eu tirei a tampa do filtro Tipo ela tá com o filtro de ar normal Mas eu tirei a tampa, tá ligado? Por isso que ela tá fazendo Um pouquinho mais de barulho Às vezes eu olho no retrovisor Mas não confio não Eu dou uma olhadinha pra trás Só pra confirmar, tá ligado? Vambora Aquele jeitão que você já conhece Aquela pilotagem não recomendada Vambora, motoca Valeu Bom, é assim, ó Quando o cara vê que o outro Tá com mais pressa que ele Deixa passar de boa Tem uns que você é louco Parece que só porque ele não tá com pressa Já era Ninguém mais pode ter pressa Tem que ficar andando atrás dele No corredor Aqui nós já quebramos pra direita Que sempre aqui a faixa da direita Os caras acham que é só pra ônibus Tá ligado? Aí fica mais tranquilo Não é o caso de hoje Porque hoje tá todo mundo nela Eu achei que ia pegar no retrovisor ali agora Olha eu, meu parceiro Você tá dando certo Tá vindo pra cá Eu tô buzinando Você não espera Transital, pai São Paulo é isso aqui Todos os dias Sem exceção O medinho, né? Passar no meio de busão e caminhão É sempre isso aqui Por isso que eu falo Você tá de carro Você sentou na graxa Olha o pai Esses guinches dão medo De pegar na quina dele aqui Pera aí, caminhão Pera aí Já tem um radarzinho, entendeu? Eu não confio passar nessa faixa não Porque, ó Ali fala que é só ônibus, tá ligado? Tem gente que passa com o carro aí E não dá nada, mas Não gosta de arriscar não Vai, meu parceiro Deu nem seta, mas beleza Não vou nem te xingar hoje Porque eu tô de boa Passa tranquilinho No limite da via Depois eu vou embora Agora eu vou ali fazer o que, rapaziada? Comprar um suplementinho, mano É Pai, tá no foco, filho Na academia, vai Quem acompanha lá no Insta Tá ligado Tô indo todo dia Bonitinho Aí eu vou ver se eu tomo um suplemento, né, mano Pra dar um gás Ixi, ia entrar aqui, tá fechado Sei pra que os caras fecham isso aí, mano Palhaçada Tem que entrar aqui na frente Aqui, ó Então, vou lá numa loja de suplemento ali agora Que o parceiro indicou Pra ver se eu compro algum lá pra dar um gás, né Pra tomar um whey, umas paradas assim Os caras falam que é bom, né Vambora Nenhum motor entende o que tá acontecendo Meu truta, se vai pra lá Vai pra cá Eu vou pra lá Depois vou pegar um dia pra gravar nas entregas com ela, rapaziada Até hoje tem gente que cobra dos vídeos das entregas, mano Graças a Deus não é mais meu trampo principal, tá ligado? Mas vira e mexe, né Fica online, mano Aplicativinho, pá Um trampo mais fixo, né Que nem eu era antes na pizzaria todo dia Por isso que tinha muito vídeo também Todo dia eu tava lá, né, pai Mas vira e mexe, nós liga o aplicativinho e manda marcha Depois eu faço um vídeo pra vocês Opa, o farol já abriu já a imagem Vai esquerdona aqui Faixa do bolsão Até ninguém, cês tá ligado Já que eu mosquei Coloquei o celular no bolso Esqueci que tava com suporte de GPS aqui Essa moto, mano Coloquei esses dias Eu nem sei direito onde eu tô indo ali Será que dá tempo de eu colocar aqui, hein Ó Aí, rapaz GPS já no esquema Tem um radarzinho Os homens passam de boa, né, mano Pra não Não querer, pá E é isso, meus parceiros Pra não ficar aquele vídeo muito longo também Eu já tô chegando aqui onde eu tô indo Dois minutos Quinhentos metros Já vou finalizar Certo? Essa foi as minhas considerações sobre o Landão Pra mim é uma moto que vale a pena Uma moto boa Confiável, tá ligado? Em questão de mecânica Confortável pra andar Ciclística é boa Bicicletinha Pra quem gosta de dar uns grauzinhos Também tá aprovada Certo? E é isso Lembrando que ela pode ser sua, rapaziada No momento que eu tô gravando esse vídeo Tamo nos últimos 40% da ação dela Você pode levar ela por apenas 4 centavinhos Certo? Link tá na descrição Só participar E acompanhar lá no meu Instagram Que os resultados Tudo eu vou atualizando lá nos stories Fechou? Tamo junto, meus truta E até o próximo videozão Fui